Nesse vídeo, eu vou fazer uma discussão sobre os coeficientes globais de transferência de massa, farei uma abordagem para as situações em que o comportamento do equilíbrio é linear para comportamento não linear, e vou finalizar o vídeo falando de casos especiais, que é quando uma resistência à transferência de massa em uma fase predomina fortemente em relação à outra fase. Bom, determinar os coeficientes locais de transferência de massa não é um processo trivial, justamente porque eles são baseados nas concentrações na interface das fases, que fisicamente são difíceis de serem obtidas. Uma das maneiras de fazer a estimativa é realizando experimentos sob condições operacionais controladas, de modo que a resistência à transferência de massa oferecida por uma das fases seja desprezível em relação à outra fase, ao ponto de considerarmos apenas uma das resistências. Se não for feito dessa forma, o valor do coeficiente que for determinado com certeza vai estar levando em conta as resistências das duas fases. Então, como alternativa para a determinação dos fluxos de massa, podemos considerar os coeficientes globais de transferência de massa, que, nesse caso, levarão em conta a força motriz global do processo, que é mais facilmente mensurável. Então, a taxa de transferência de massa pode se relacionar com esses coeficientes globais, que, por sua vez, se relacionam com as frações do soluto no equilíbrio, mas não mais com a linha de amarração de inclinação menos Kx sobre Ky, porém, através de uma reta vertical, para o caso do gás, já que a composição do gás é dada pelo eixo y, e por uma reta horizontal para o caso de seu líquido, já que a composição do líquido é dada pelo eixo x. Aqui, chamaremos a condição global de equilíbrio de y asterisco quando for para o gás e x asterisco quando for para o líquido. Fazendo analogia com a transferência de calor, os coeficientes individuais de transferência de massa por convecção, que são os valores de K minúsculo, se assemelham com o coeficiente de transferência de calor por convecção, que seria o H da equação da lei de Newton do resfriamento. Na transferência de calor, as resistências térmicas podem ser usadas para estimar o coeficiente global de transferência de calor, coeficiente U. E na análise de transferência de massa, é muito semelhante. As resistências à transferência de massa, que se relacionam com os coeficientes individuais de transferência de massa, também podem ser usadas para estimar o coeficiente global de transferência de massa, que aqui a gente vai chamar de K maiúsculo. Ky para o gás e kx para o líquido. Então, retomando a situação de uma operação gás líquido, analisando a fase gasosa, no seio do gás teremos uma fração molar y a, que se tivesse em equilíbrio com o líquido, teria uma composição y asterisco. O equilíbrio ocorreria exatamente sobre a linha de equilíbrio. Para o caso do líquido, no seio desse líquido, encontraríamos uma fração xa, que se tivesse em equilíbrio com o gás, teria uma composição xa asterisco. Mas como relacionar os coeficientes individuais de transferência de massa com os coeficientes globais? Se os fluxos de massa em cada fase são iguais, basta igualar as equações do fluxo de massa para cada fase. A gente teria a equação 13 para o gás e 14 para o líquido. Essas equações podem ser rearranjadas em termos de resistência à transferência de massa, 1 sobre K. E com isso temos o que chamamos de variação global das composições. que seria de y a até y asterisco, aqui no gráfico, do ponto de operação até a linha de equilíbrio, e de x asterisco até x a, a que seria da linha de equilíbrio, na horizontal até o ponto de operação m. x asterisco é maior do que x a, y é maior do que y asterisco. Então, por isso, a gente tem aqui na vertical de cima para baixo e na horizontal da direita para a esquerda. Mas aqui estamos considerando isoladamente fase gasosa ou fase líquida. Porém, em muitos casos práticos, a resistência individual à transferência de massa da outra fase pode ter uma representação física importante no valor do coeficiente global de transferência de massa de cada fase. Então, como equacionar isso? Vai depender do formato da linha de equilíbrio, se essa linha apresenta comportamento linear ou não linear. No caso dela ter comportamento linear, como a representada nesse gráfico, a lei de Henry pode ser usada para relacionar as frações molares em equilíbrio com as frações molares no seio de cada fase. A linha de equilíbrio apresenta uma inclinação m que vai relacionar y asterisco com x ou y com x asterisco. E isso é dado pela lei de Henry. Essa lei é válida para soluções diluídas. E como o comportamento da linha de equilíbrio é linear, então, essa linha vai apresentar apenas uma inclinação. Por isso que a gente tem m aqui na equação 17 e 18. Considerando a fase gasosa, partindo da equação do fluxo de massa, que é a equação 11 já mencionada, a gente pode rearranjar essa equação de modo a obter a resistência global à transferência de massa. A gente pode aplicar um artifício que não vai alterar a equação, que é somar y a i e diminuir y a i aqui no lado direito. E esse artifício vai possibilitar rearranjar essa equação considerando a equação da linha de equilíbrio de inclinação m. Com isso, a gente vai obter uma expressão que mostra que a resistência global à transferência de massa na fase gasosa é função da soma das resistências individuais à transferência de massa. A gente teria aqui uma resistência em série, seria a equação 21. É interessante observar aqui a similaridade da equação com a equação do coeficiente global de transferência de calor com base nas resistências. A gente tem aqui a relação do coeficiente global com os coeficientes individuais. A gente pode fazer a mesma análise para a fase líquida e a gente vai chegar na equação 24, que é a expressão que mostra a relação entre a resistência global a transferência de massa na fase líquida com as resistências individuais das duas fases. Observe que, pelo rearranjo, a inclinação da linha de equilíbrio, a inclinação m, se relaciona com o coeficiente individual da outra fase que a gente está relacionando. Porém, para a fase líquida, m fica no denominador, enquanto que para a fase gasosa, m fica no numerador, na equação 21. Já para os casos onde a linha de equilíbrio apresenta comportamento não linear, a gente vai ter uma variação da inclinação dessa linha de acordo com a posição de um ponto qualquer sobre essa linha. Então, teríamos infinitas possibilidades para valores de m e, por consequência, infinitas possibilidades para valor de k. Dependendo do valor de m, teríamos um valor de k. Por convenção, considera-se duas inclinações, sendo uma para análise na fase gasosa e outra para análise na fase líquida. Aqui, a gente vai chamar de m linha e m duas linhas, dados pelas equações 25 e 26. A análise em si é muito parecida com o que a gente fez para a análise da linha de equilíbrio de comportamento linear. Partimos da equação do fluxo de massa na referida fase, porém, para a fase gasosa, podemos relacionar a equação 19 com o coeficiente m linha. E, então, chegamos na equação 28. Para a fase líquida, usamos o coeficiente m duas linhas para obter a equação 30. Observe que, tanto para a fase gasosa quanto para a fase líquida, as equações se diferenciam apenas pelo coeficiente angular considerado para a linha de equilíbrio. Nessas análises que acabamos de fazer, chegamos nas equações gerais, que servem para quando as duas fases controlam o processo de transferência de massa. Acontece que, em vários casos práticos, teremos sistemas em que apenas uma das fases vai controlar a transferência de massa. E eu trago aqui duas situações referentes à solubilidade do soluto na fase líquida. A primeira situação é quando o soluto é muito solúvel na fase líquida. É o que encontramos, por exemplo, na absorção de amoníaco utilizando água. Como o amoníaco tem muita afinidade com a corrente de água, a resistência à transferência de massa na fase líquida é tão pequena que, sem grande erro, ela pode ser desprezada. Observe que o perfil da linha de equilíbrio influencia as inclinações M' e M''. Isso ocorre de modo que, para pequenas inclinações, ou seja, para inclinações tendendo à horizontal, teremos um valor pequeno de YA no gás, dando origem a um grande valor de xA no líquido, em equilíbrio com esse gás. Isso mostra que o soluto A é muito solúvel no líquido. Então, quanto menor for a inclinação de M considerado, a gente vai ter um Δx bem mais significativo que um Δy. Matematicamente, o valor de M será muito pequeno, tendendo a zero, e com isso, o termo M sobre K da equação 21, ou M' sobre Kx da equação 28, são termos que podem ser desprezados. Com isso, teremos a resistência global a transferência de massa na fase gasosa, sendo praticamente igual à resistência individual da fase gasosa, já que não vai existir resistência na fase líquida. Esse ponto O aqui se deslocaria na direção de N, de modo que teríamos menos yA menos yA asterisco, praticamente igual a yA menos yAi, já que y asterisco estaria no mesmo ponto de yAi. Quando temos esse tipo de situação, podemos dizer que a fase gasosa controla o processo. Então, caso seja desejável aumentar a taxa de transferência de massa, seria necessário reduzir a resistência na fase gasosa e não na fase líquida, que já é praticamente inexistente. Na outra situação, é quando o sistema é constituído por um gás pouco solúvel na fase líquida, que seria o caso da absorção de CO₂ na água, mais perceptível principalmente em temperaturas não tão baixas. Para esse caso, em grandes inclinações, ou seja, o valor de M tendendo a vertical, teremos aqui o inverso, teremos uma grande variação de y para uma pequena variação de x. Isso mostra que o soluto A, nesse caso, vai ser pouco solúvel no líquido, já que a concentração do líquido praticamente vai ser a mesma. Nesse caso, teríamos os termos 1 sobre m ky e 1 sobre m2' ky desprezados, e o coeficiente global de transferência de massa da fase líquida será aproximadamente igual ao coeficiente individual dessa fase. Nessas condições, o ponto O se deslocaria na direção de P, de modo que teríamos xa asterisco menos xa praticamente igual a xai menos xa. Então, o ponto de xai se deslocaria para P, e nesse caso, a gente teria xai praticamente igual a x asterisco. E com isso, podemos concluir que a fase líquida controla o processo. Em alguns casos, os coeficientes são determinados com base na área interfacial. Inclusive, alguma das correlações empíricas usadas na estimativa dos coeficientes de transferência de massa consideram na sua estrutura a área interfacial. Então, a gente pode usar as mesmas equações desde que a gente considere a área interfacial em todos os termos da equação. E aqui a gente finaliza o vídeo.